Hoje é dia 24 de dezembro, também conhecido como véspera de Natal. São mais ou menos 9 horas da manhã e a gente já tá aqui em casa a mil por hora. Ou pelo menos a gente deveria estar. Tem alguém chegando aí? Tem, a última convidada do Natal fotografando a mesa chegou. Alô? Abriu? Mamã! Oi! Tem 10 quilos aqui? 10 quilos essa bolsa aqui. E a gente ainda reclamou que ela não trouxe outro queijo. Só de comida? Só tem comida aqui? Só tem comida aqui. Mamã! Oi, Zé. Feliz Natal! O que é isso? Deixa eu ver. Quantos quilos tem? É esse! Quantos quilos tem de queijo aí? Tem 975 gramas desse. Mamã! Não é não. 1,8 quilos desse. Mamã, isso aqui, o que que é? Isso aqui é de Belém também? Essa daí também é. Ingrid já está no look de Natal. Gente, o que que vocês estão fazendo aí, hein? Posso saber? Um supermercado? Como todo bom Natal, já começaram as brigas, não é mesmo, gente? Em resumo que a gente já começou aquela eterna discussão de se a ceia só pode ser comida meia-noite ou se ela pode ser comida antes da meia-noite. Eu não sabia disso, gente. Felipe que está falando besteira. Nossa casa, a gente sempre comeu a ceia antes da meia-noite, depois de abrir os presentes. Família completamente reunida agora. Vamos tomar café. Começando o dia já cozinhando de novo. Vou fazer um bolo de noce. Ontem a última vez que você apareceu, você estava cozinhando e hoje é a primeira vez que você aparece formalmente cozinhando de novo. A vida é assim. Essa dela vai fazer a... Rabanada. Rabanada. Enquanto isso, isso mesmo. Ingrid, não está fazendo nada? Já deveria ter começado o Peru, não é mesmo, Ingrid? Não, porque a minha mãe teve que fazer o bolo antes. Débora. Oi. Vem cá aparecer no vlog. Vem dar outro vlog, mamã. E dá um oi para a galera, mamã. Não olha para a telinha, olha para cá. Não olha para as pessoas. Oi. Essa é minha mãe, gente. Parece. Apresentando formalmente. A gente se parece? O Felipe está saindo de casa agora e eu vou começar a cortar as rabanadas. E minha irmã, que acabou de passar aqui atrás, vai começar a fazer a mistura do leite com açúcar para a gente poder molhar essas rabanadas. Uma dica boa é que a gente comprou, como não tinha pão de rabanada, a gente comprou tipo um pão com uma casquinha mais dura para a rabanada poder ter mais resistência. Então, ela vai ficar bem legal. Enquanto eu faço isso, Ingrid e Natalina a gente está começando a preparar a manteiga que vai temperar o nosso peru, que é a responsabilidade dela. A gente achou que rendeu pouco, então a gente vai pegar o pão da Beth que a gente comprou ontem e que sobrou do café para fazer rabanada também. Vai ser a melhor rabanada do mundo? Sim, eu com certeza. Compramos tudo o que a gente precisava comprar no mercado e agora a gente tem que comprar colchão inflável, porque o que a gente tem em casa furou e a gente precisa de espaço para todo mundo poder dormir. Né, mamã? Sim. Achamos um colchãozinho inflável. Estamos prontos. R$99,99. Um preço razoável para um colchão, você acha? Eu acho, achei que fosse mais caro isso, não tinha muita noção. Acabei de chegar em casa do mercado e aí eu fui pegar essa outra câmera aqui para poder filmar a Isabela e a Dona Val preparando as coisas e tive uma surpresinha quando eu peguei ela. Isso mesmo. 1 hora, 3 minutos e 44 segundos de vídeo. A Isabela foi fazer um time lapse e aí acabou esquecendo a câmera gravando e eu só descobri agora quando eu cheguei. Mas a boa notícia é que a câmera reagiu super bem, estava gravando de boas, não esquentou. e comeu só um pontinho de bateria. Update na ceia de Natal. O que está acontecendo nesse momento? Estamos experimentando a rabanada daí. E depois eu vou começar a fazer o assado de vegetais. O bolo já está no forno. O bolo já saiu. Já saiu do forno. O bolo já está pronto, o mousse já está pronto, o ave já está pronto. Falta arroz, tarofa, o peru, o tender e o assado. Update no peru. Está lá, mas só o peru lá está lá. É ganhado. O que você está fazendo aí? Tirando raspas da laranja para o molho e essa laranja vai para dentro do peru. Enquanto isso, minha mãe está fazendo alguma coisa misteriosa ali que ela não conta para ninguém. Está assinando um cheque para mim? Branco. Ah, obrigado. Pena que não vai ter fundos, né? E aí, enquanto isso, a gente está ouvindo essa playlist aqui do Spotify que chama True Back Party, só com umas músicas velhas. Agora está começando a ficar com cara de Natal. Fala aí, galera. Um salve para o Natal. Ceia é meia-noite e a troca de presentes só depois. Eu acho uma péssima ideia a troca de presentes depois. Também acho meio idiota, na real. Mas acho que a gente vai ter que fazer uma votação. Votação total. Vamos começar a treta. Você é a favor da ceia ser só meia-noite? Ah, eu acho que a gente tem que combinar direitinho porque a gente vai distribuir os presentes. Depois da ceia. Ah, não. As famosas rabanadas. Passando a famosa manteiga no peru? Isso. Enfio a laranja no rabo do peru? Aham. Então já era, é isso que importa. Finalmente está trabalhando, hein, Débora? Ah, é. Val ali também. Isabela, o que você vai fazer agora aí? Vou colocar para assar a coisa do salado de batata. Essa é uma salada de batata pro. Fala aí, Isabela. Todo mundo achou que os nossos presentes de Natal não iam estar embrulhados. Ninguém contava com os sacos de papel pardo. Esses aqui. Que na verdade você guardou de outras coisas que a gente comprou. Psss, comprei exatamente pra isso, Pini. Só desenho os papéis mal freio pra prender os sacos. Não sei, tem que achar. Achei só os saquinhos. Algum sucesso aí? Porra, agora sim. Ainda vai fechar, mó pró. Tá orgulhosa dos apelidinhos que você tá botando pra galera? Tô faltando pra sua mãe, gente. Se vocês encontraram o apelido pra mãe do Filipe, comenta aqui embaixo, que aí a gente já coloca no próximo Natal. Tudo pronto. Tudo pronto, vamos? Já pode ser Natal agora. Todos os presentes resolvidos. Sai daí, Bolinho, vai ver o seu. Acabei de me dar conta de uma coisa muito engraçada. Eu tava fazendo a ceia com todo mundo e aí eu entrei na cozinha e a cozinha tá super organizada. Tipo assim, não tem uma louça pra lavar, não tem nada. E aí, eu me dei conta de que isso deveria ser estranho. Porque afinal é ceia de Natal, tem muita comida pra fazer e essas coisas. Só que lá em casa, sempre foi muito arrumado. Eu não sei o que acontece. Acho que é a mania da minha mãe de ir lavando as louças conforme faz as coisas. Então tava sempre tudo muito organizado e no final da ceia só o que fica pra lavar são os pratos que a gente usou e as panelas, por exemplo, arroz, farofa e essas coisas. O que eu acho ótimo porque é muito menos trabalho pra quando você tá de barriga cheia ou pra amanhã de manhã. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria essa, né? Vai lavando a louça que é show. E agora, um cafezinho. Um cafezinho. Tomamos o nosso cafezinho, agora eu tô indo entrar no banho. Afinal de contas, só temos um banheiro e é muita gente pra tomar banho. Enquanto isso... O Filipinho vai aspirar o tapete. É que diminui! Diminui muito! Será que você cortou a cebola o suficiente? Não sei, vamos ver. Hum, que gatinha é essa? Olha, querida, hein? Eu não vim atrapalhar essa noite. Pra quem duvidava da realeza de Coimbal. Dona que lhe satisfaz. Come aqui uns 50 reais. Gente, bem a tempo, a Dona Coisinha recuperou o espírito natalino. Tá recebendo gente em casa e tudo. Feliz Natal, Dona Coisinha, a gente te ama. E se um dia ela vier? Ué? Ai, gente, manda o link do canal pra ela. Todo mundo amagando a coisinha. Ela pode até abrir o canal. É. Enquanto isso, segue o melhor natal que você respeita. A gente pode declarar oficialmente aberta a noite de Natalina? Eu acho que sim. Todo mundo de banho tomado, todo mundo bonito. A ceia tá pronta? A ceia tá pronta. Pra ficar mais natal que isso, só a gente ficar bêbada e começar a brigar. Ah, feliz. Pão de nozes, rabanada, castanha portuguesa e falta um mousse de gorgonzola. E pra honrar perfeitamente o papai não é o feio. A notícia é de mim. Eee, Feliz Natal! Feliz Natal! Um brinde pra ela! Me diz só se esse não é o melhor natal do universo. Espero que vocês estejam entendendo que esse é o melhor natal que você respeita. Tá tocando bumbum granado no natal. Sabe aquela história que eu twittei de que pra mim o natal é um reveillon com a família? Tá pesado, hein? A gente não sabe. Pois é. Você não conhecia essa beleza, mãe. Só pra tentar te consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Mas o que eu que fiz? Só que deu errado, deixa eu te contar. Todo mundo vendo a foto de família. A melhor foto de família que você respeita. A melhor trilha sonora que você respeita. Vai passar. Vai passar. O nego do Borel vai voltar pra você. E é claro que nessa noite de natal... A partir de 12, ele sumia com os nomes, né? Agora ele sempre mostra a dor. Dona coisinha. Val tá louca, já perdeu a taça. Recuperou? Já recuperou. Direito de resposta, vai. Pouca cebola, filma. Ela tá rodando ação. É. Ceia pronta. Bom. Vamos mostrar o que tem. Tem muito trabalho, mas eu consegui fazer tudo, gente. Ah, vai se fuder. Marcela, ceia pronta. Não é mentira, nem hipocrisia. É, amor. Com você, tudo fica. Eu pro Peru de Natal. Temos tender bolinha com o clássico molho de laranja. Temos assado vegetariano. Temos peru no molho de cerveja bainha e de saldanha. Temos salada de batata muito apimentada por Isabela Saldanha. Temos farofa de cebola caramelizada por Ingrid Saldanha e Isabela Saldanha. Ingrid Saldanha cortou toda a cebola, a gente choqueceu muito e foi, pô. E temos arroz com amêndoas. Vamos comer? Vamos comer? O que você acha? Vamos comer? A gente vai comer? É, vamos comer sim, mamãe. Vamos comer? Chow, girls. O Ferinatius não tá entendendo, coitado. Ferinatius, aqui ó. Ó. Come aqui. Rolou um sachezinho especial de Natal. A primeira vez que o Ferinatius comes esse sachez de comida mole, acho que ele não tava sabendo muito como lidar, mas acho que ele tá gostando bastante. Depois da ceia, olha só o que nos espera. Todos esses presentes. Vamos, gente. É o herói do Natal. É o herói do Natal. E o amigo oculto, gente. Todo mundo desses presentes. Que lixo. Ninguém se fala o antônio. Ai, uma sapatinha. Mamãe, lindo sapato. Comendo a minha mãe. Ai, mamãe. Hummm, muito obrigada. Tenho uma bolsinha. Hum, de viagens. Uma bolsinha de viagens, pode ser uma necessária. Pode colocar as baterias aí agora. É pra você, a fadinha menininha. Olha, tem a gente. Tem a gente. Mamãe. Isso aqui é Feliz Natal, hein, Isabel? Impressiona a vovó toda cheia de pudor. Me dá pra cá, mas a loboza chorou. Em pleno Natal. Felipe. Ai, mamãe. O presente pra Ingrid, ele é quase uma dívida. Obrigada, casal. Ah, as pistolinhas. Ah, 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 tá anotado ali, ó. A pistola. A pistola. Caraca. Esse aqui é da Marcela. Meu, nervosa. E é... Não, não, não fala. Nervosa. É mentira. Caraca. Ai, gente, obrigada. Felipe, vamos dar um presente de gato? E a gente comprou uma coisa que acho que eles vão pirar, que é um bebedouro que fica ligado. Tipo um chafarizinho. Tipo um mini chafarizinho. Oi, Ju. Que merda é essa, gente? Meu papo. Ela tá reclamando, ó. Coz. Ó, é aguinha, ó. É aguinha. Essa foi a nossa série de Natal. Espero que vocês tenham gostado de estar com a gente. A gente queria muito poder estar com todo mundo. Mas a gente tá, né? A gente tá sem cá, não é verdade? E vamos estar aqui amanhã também. E eu espero que o Natal de vocês tenha sido incrível, porque eu sei que já passou na hora que vocês estiverem assistindo isso. E a gente ama muito vocês de verdade. Então, tchau. E até amanhã. A mamãe, ela falou assim, gente, tira uma foto da Ingrid mexendo no peru. Vai, Ingrid. Olha pro peru daquele jeito que só você sabe olhar. Não sei. Temos um tampe, gente? Temos um tampe?